Os poucos nordestinos que tem coragem de abandonar sua terra natal para tentar uma vida melhor são os que mais sofrem com xenofobia. Porém antes, vamos falar um pouco sobre a própria palavra xenofobia. Você realmente sabe o que essa palavra significa? Essa palavra vem do grego. Xenos significa fora e phobos significa medo. Logo, essa palavra literalmente significa medo do de fora e é um termo usado há mais de 2.000 anos. Essa palavra pode ser usada para caracterizar o medo do desconhecido ou a aversão ao que vem de fora. Porém, a utilizada para dizer sobre o preconceito com quem vem de outra região, bairro, país ou até estado. Na história do Brasil, a xenofobia teve início com a chegada dos portugueses, que tinham aversão a quem era de fora da Europa. Os portugueses tinham certeza que os árabes e africanos eram enviados pelo demônio. Essa aversão veio ao Brasil com a colonização e o povo brasileiro começou a usar disso também e começaram a ser xenófobos. Porém, ao contrário do que todos imaginavam, o Brasil começou a ser xenófobo consigo mesmo, pois algumas regiões começaram a ser bem mais desenvolvidas que outras. Logo, pessoas de regiões mais pobres tentam ter uma vida melhor, porém acabam sendo discriminadas. No atual Brasil, a xenofobia é muito contra o norte e o nordeste, que são regiões mais pobres longe dos estados ricos. Entre essas regiões, destacam-se para Ibiacre, como os estados que mais sofrem com esse tipo de preconceito. As pessoas usam memes, pequenos comentários, discursos de ódio e textos do Facebook e de outras redes sociais como forma de mostrar esse preconceito. Até propagandas já foram xenófobas, como no caso da marca de automóveis Renault, que afirmou que nordestinos são preguiçosos. Outro caso foi de Maiara Petruzzo, que disse Nesse último caso, a coisa foi tão grave que Maiara foi condenada a quase um ano e meio de prisão. Porém, após muitos advogados e discussões, Maiara foi condenada apenas a prestar serviço comunitário e a pagar uma multa. A Justiça Federal condenou uma ex-estudante de Direito de São Paulo por discriminação contra nordestinos. Um número enorme de casos de violência contra nordestinos já foram registrados em São Paulo e já houveram assassinatos relacionados à xenofobia. Uma prova concreta que o Brasil tem xenofobia é que apenas no sul do Brasil foram registradas mais de 300 mil denúncias de xenofobia, onde mais de um terço foram contra nordestinos. A existência da xenofobia, a não ser por problemas com o psicológico do indivíduo, é inexplicável, já que com o mundo tão globalizado que pertencemos, até mesmo o país onde vive o xenófobo ao longo dos tempos já recebeu diversas influências estrangeiras. A Justiça Federal A Justiça Federal A Justiça Federal